Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox, hoje aqui é minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo abrindo o seu super like mofinho e se inscrevendo aqui no canal Aê galerinha, ativa o sininho de notificações e eu quero ver todo mundo comentando aí apartamento, pessoal Isso, mas então bora lá pro vídeo Bora, galerinha, comentem que a gente vai dar coraçõezinhos pra quem comentar, galerinha Isso Porque a Nicole vai construir um apartamento Gigante, galera É, e eu tenho dois mil E aqui vai sumir rapidão Você acha, Nhi? Porque a recepção é mil É mil e quinhentos Sumiu, uê Agora a gente não tem o dinheiro pra terminar a construção Verdade Agora a gente vai dormir aqui, ó, Nicole, sem teto Não sei se era melhor ter construído, se era bom ter construído isso aqui, né? Ué, vai se construir? Não sei não, gente Ué, Nhi, eu não consegui entrar Talvez a gente não devia ter inventado essa ideia, mãe Sério, Nhi? Não consegue? Não Ah, você pintou o seu apartamento roxo? Ou ele que é assim? Porque acho que o meu é diferente Ah, dá pra pintar, mãe É Ó, a cor do edifício Eu vou deixar azul Nossa, que azul chamativo, Nhi Eu gosto de cor chamativo mesmo Gente, e eu vou construir o meu também Porque o meu apartamento vai ser o mais chique O mais rico O mais com dinheiro, galera Qual o seu, mãe? O meu é o último aqui, ó Deixa eu ver Ai, gente O da mãe ali, ó Mas eu vou ganhar muito dinheiro Eu pensando assim Nossa, o da mãe deve ser isso dali, ó Gente, gigante É, mas agorinha vai ficar gigante, galera Ó, já construí a recepção Ah, não tenho dinheiro ainda pra recepção Gente, suas luzes é... Nossa Que cadeira bonita Mas é muito caro, né É, Nicole Mas construir apartamento não é barato, Nhi Não é uma casinha É um apartamento, gente Gigante, né Gigante, galera Vou pegar dinheiro aqui, galera Eba Eba Nhi Eu vou pintar o meu apartamento Tá bom Eu vou pintar de roxo O que você acha? Roxo? Ah, dá pra ver O preto O preto O roxo Acho que preto O vermelho 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 Beleza, galera Tava vendo por ali, né Gostei de vermelho, mãe Gostou? Aham Beleza Vamos lá Galerinha, comentem aí Qual cor vocês mais gostaram O vermelho Ou o azul, pessoal? Gente, a recepção é cara, hein É cara? Eu gostei do vermelho Eu acho que o seu tá mais bonito O azul Gente, tem que limpar o apartamento Quê? Agora que eu vi aqui, ó Tem que limpar? Mas já tá sujo Aham Nossa, mas eu nem fiz nada no apartamento, galera Pois é, gente Quem tá sujando o apartamento aqui? Também não sei Olha, eu já tenho dois mil, Nicole Gente, mas suja muito, meu Deus Mas a gente ganha dinheiro pra limpar, pelo menos? Ah, ganha Ah, então tá bom Então suja mais Suja mais É, que aí a gente ganha mais dinheiro, galera Gente, quer ver que esses três mil aqui vai sumir rapidão Aí, ó Construi a recepção Aham Construi isso aqui, sumiu Gente, eu tenho um aquário de luxo Que é mil robux, Nicole Nossa, você é mil? Pintura de luxo, mil robux também, galerinha Meu Deus, muito caro Nossa Só pra rico mesmo de luxo, né? É, mas eu sou rica, né, galera? Então eu vou ter pintura de luxo Aquário de luxo Nossa E ráquinas de venda de luxo Meu Deus, mãe Só que não Aham Nossa, Nia Eu já estou construindo um elevador Meu Deus, já? Aham Meu Deus, mas eu nem terminei as paredes, mãe Sério? Vai ver, eu não construí todas as paredes, galera Eu já fui pro elevador, pessoal Calma, mãe Não, eu tô com pressa Ai, meu Deus Eu sou a nova rica dessa cidade A mãe, ó, tá poderosa Muito poderosa Construi o elevador Uou Ah, agora eu posso construir o elevador Ah Eu tô meio que perto de você Ah, tem uma menina subindo aqui É? Aham, ela tá subindo Top, moça Que top Nem tem quarto ainda Pois é, eu nem construí, galera Nem tem quarto ainda Ela já tá subindo, gente Oh, eu não tenho dinheiro Eu subi pra nada, gente Não tenho dinheiro, galera Novo andar É Ai, ó, andar grátis, pelo menos Pelo menos isso, né, Nia? Pelo menos isso Ai, agora como é que eu saio desse apartamento segundo andar? Eu quero descer o elevador Beleza Pronto, desci, galera Ganhei mais dinheiro Bora lá Queria um aquário de luxo, gente? É, mas tá caro, né, galera? Tá caro, hein? É mil robôs, Nia? Agora eu terminei Não, aqui Ué? O que? Mãe, você ali, você tá passando aqui, ó Ué, eu tô indo no seu apartamento? É, eu tô indo no meu apartamento É, tô indo copiar as ideias Que isso, mãe? Então pode sair daqui As decorações Então eu vou te expulsar Não me expulsa, Nicole Eu vou derramar café Ah Pode derramar que eu ganho o meu dinheiro É Derramar café, né? Aê, cadeiras de salão Beleza Agora sim Eu vou pro outro andar Que eu terminei isso daqui Você construiu o segundo já? Você vai pro terceiro? Não, mãe Ai, que susto, Nia Calma, é Ainda não terminei Ó, eu vou ganhar mais dinheiro aqui Tô limpando aqui as coisas Ganhei bem pouquinho limpando, gente Limpando Nem compensa Deixa sujo Pois é, né, gente Nem compensa Nossa O apartamento é Pera Eu já posso ir pro novo andar? Ai, que susto, Nia Pensei que eu podia ir pro novo andar, galera Qual? O terceiro? Aham Nossa Oh, eu coloquei uma cama Gente, o que é isso? Que caro, meu Deus do céu O que? Acabou todo o meu dinheiro Nossa, coloquei a cama E uma mesinha E um fogão, Nicole Ó Meu Deus Tá ficando bonito Piso um Só que a gente tem que ir voltando, né? Pra pegar dinheiro, gente Ah, verdade, gente O dinheiro podia cair direto na minha conta Pois é Cadê o dinheiro na minha conta? Gente Já estou no terceiro andar, galera Eu tava conseguindo dinheiro aqui até agora Agora eu tô com 13 mil Nossa, Nia Isso tá com muito dinheiro É só pra não voltar lá pra lá de novo É, gente Aham Mas vai acabar rapidão É, porque tem que ficar voltando Aí cansa minhas perninhas Pois é Beleza Aê Ó, tem TV de quarto Projeto de lei de eletricidade Precisa manter a eletricidade funcionando Olha a menina Para manter seus inquilinos felizes Pagar 700? Gente, eu tenho que pagar Meu Deus, apartamento de estúdio O que que é isso? Não Dói usar o esfregão Como assim? Ele tá reclamando que eu não tô limpando o chão Como assim? Tá reclamando? Tá reclamando comigo, Nia Os inquilinos Ah, ué Gente, eu vou mandar todo mundo embora Tá reclamando, vai embora Onde você viu isso, mãe? Apareceu uma mensagem pra mim, Nia Ah, deve ser porque você comprou mais coisa, né? É, deve ser Porque eu tô no terceiro andar, né, galera? Eu também tô no terceiro Você tá? Aham Ah, então eu não sei, Nia Por que não apareceu pra você? Beleza É, acho que depois apareceu Nossa Ah Já tá bem grande o nosso apartamento Uou, tem varanda Varanda? Nossa Que chique Esse aqui vai ter varanda, Nia Ah, gente, eu vou deixar sujo mesmo Aham Eu não ganho tanto dinheiro assim, não, né? Meu Deus, né? A gente só quer construir, né, Nicole? Depois a gente limpa Depois a gente limpa aqui, né? Gente, descobri aqui Que eu tenho que pagar a internet também, galera Meu Deus Gente, eu só tô pagando conta aqui, galera Até agora eu não tô ganhando dinheiro, não, Nia Ah, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Ninguém me paga aqui, né? Ah Ah, e ainda quer televisão Ainda quer fogão Você tem que cobrar eles, né? É, eu acho que eu vou bater na porta deles Isso agora, Nia, Nia Ó, apartamento estúdio Apartamento com quarto individual Eu vou comprar com o individual Porque antes eu não tinha comprado com o individual, gente Vamos lá Teleportar pro quarto andar Eu também tô no quarto, Nicole Nossa Isso aqui vai ser grande Mas você terminou o terceiro? Claro que eu terminei Deixei sujo Ah Gente, imposto da cidade Você paga imposto? Obrigado por ser um grande cidadão E pagar seu imposto a tempo Ah Ah, não gostei Gente, eu tô com menos 198 de dinheiro Idade velha Tubos enferrujados e paredes rachadas Deve pagar para consertar Eu tenho que pagar 1.400, Nia Gente, esse jogo me lembrou aquele jogo lá Qual que é o nome do jogo, gente? Ai, não lembro Banco Imobiliário Ah, verdade Que faz essas coisinhas Gente, Banco Imobiliário é muito legal Eu sou viciada, galera Eu sempre ganho Eu sempre perco Eu amo, gente Mas não tô gostando de pagar conta aqui não, hein? Ai, gente De novo De vendendo de ações De novo pagando, gente Mas acho que agora você coletou, não foi? Acessão de... Ah, tá Coletei agora, gente Acessão de impostos É, tem uns que paga E tem uns que você recebe Isso Ó, tô ganhando mais dinheiro, parece, hein? É Ó, tô com 31 mil Gente, eu tô com 24 mil, galerinha Tô terminando o quarto andar, Nia Nossa Nossa, quem morar aqui vai se dar bem, hein, Nia? Porque aqui é gigante É, eu nem vi ainda, gente Nossa Até a TV é bonita Até as portas é bonita Nossa Vamos lá, aqui Banheiro, banheirinho Fogueira Fogueira? Não, fogueira Fogueira, gente Ah, tá Eu li fogueira Nossa, essa TV é gigante Aham Ó, tem TV no quarto Sim, que chique, né? Que chique Gente, eu tô achando muito chique esses apartamentos, galera Também achei chique, hein? Ó, tô com 19 mil, Nia 19 mil Nossa Vou lá terminar Acho que agora dá pra terminar 21 mil Apartamento de dois quartos Uou De novo Estão me cobrando a internet Pera O que? O que? O preço da internet? Agora foi, ó Ó Agora eu tenho que pagar a internet, gente 800, né? Aham Me cobrou duas vezes a internet Como assim? Já acabou a internet, gente? Ó, olha, Nia O que? Parabéns Você recebeu o proprietário do prédio do mês Aqui está o bônus Coletar 400 Ó, legal Pensei que ia ser 4 mil Coletar 4 mil Beleza Tô com 35 mil agora, galerinha Vai, dinheirinho Vem, dinheirinho Não me cobre a internet Eu vou deixar todo mundo sem internet A mãe tá brava com a internet É Não, Nia O que? O pessoal falou que o meu edifício é muito barato e ruim Ah Não Meu Deus Quem foi que reclamou? Gente, eu tô gastando uma grana aqui, galera Mãe, ninguém tá reclamando do meu até agora Ninguém? Não Ah Agora sim Dói os olhos esfregando Dói muito Dói não jogar o lixo no chão Ah, não, gente É Esses clientes, né, galera? Esses clientes são tudo doidos aqui, gente É São muito reclamão, Nia Não, agora eu vou limpar Faço questão de limpar agora Pra eu falar aqui, assim Então dói jogar lixo no chão Não jogar lixo no chão, gente É, não jogar, Nicone É, eu ainda falei errado Vamos lá Niii, tô indo visitar o seu apartamento Você vai copiar as ideias, é isso? Eu? Eu cansei do meu apartamento Substituição de telhado Os inquilinos estão reclamando de um telhado com vazamento O telhado precisa ser substituído Pagar 1.800 Ah Credo, gente Tem goteira Goteira, gente Aham O meu apartamento não tem essas coisas, não Tem sim, tem goteira Não tem essas coisas, não, gente Cheguei, Nicone Vocês estão doidos Uou Olha a entrada do apartamento da Nicone Tá bonito Calma aí, mãe Ah Ó, tô construindo mais coisa aqui Esse quarto tá grande, hein Aham É de quatro pessoas? É, não, é de duas É de duas? Ah, não sei, na verdade Acho que é de duas, gente Eu não... Aqui, ó Ah, peraí, tem como colocar Ah, não, eu não terminei a outra ainda Vou conseguir mais dinheiro Cadê você, mãe? Estou aqui Oi, tudo bem? Oi Não é você que joga café aqui, não, né? Eu? Claro que não Ó, meu Deus, sua gêmea Cadê? Aqui? Sua gêmea? Não consigo ver, Nhi Amor, não consegue ver a gêmea dela, gente Não consigo ver ninguém aqui Mas tem uma gêmea sua ali, gente Meu Deus Ó, ganhei mais... Eu tô com 80... Robux 80 mil de dinheiro Aham Beleza, agora vamos lá Agora dá pra terminar, galerinha Vou construir mais um ali, gente Uou, Nhi Que apartamento gigante, galera Tem até fogão Legal Ai, que massa Gostei, Nhi Cadê o banheiro? Agora eu terminei esse daqui, gente Aham Terminou tudo Beleza Terminei esse daqui Ó, dá pra personalizar algumas coisas aqui, gente Mas agora eu vou criar um novo Olha, terraço Nossa, o terraço é muito caro, galera 12 mil Gente, o terraço é massa, Nhi Bora comprar o terraço Bora Vamos lá Uou Eita, cheio Eita, gente Eu acho que esse aqui é o último andar, Nicole Será? Não, pera Não, não, não Novo andar Olha o tamanho daquele prédio ali, galera Deixa eu ver Nossa Nossa Eita Tá até o céu Gente Nossa, Nhi Foi até o céu mesmo Tá encostando as nuvens Olha isso Tem um monte de terraço, né? Como assim? Gente, olha a churrasqueira Gostei, Nhi Ó, legal Gente, acabou meu dinheiro pro terraço Galera É muito demorado esse jogo Mas se vocês quiserem que a gente continue e termine Deixa o like e se inscreva no canal, galerinha Isso Um beijo pra todos vocês E fui Tchau, galerinha Obrigada por assistir daqui Beijos Tchau, tchau Tchau Tchau